Olá, hoje é domingo, 2 de agosto do ano indefinido de Nosso Senhor de 2020 e continuamos com o nosso projeto poético Só a Poesia Nos Salvará. Hoje a nossa nau da língua portuguesa, com as leituras de poemas de mulheres negras, volta para as águas do Oceano Índico e aporta em Moçambique, onde nasceu Carolina Noemi Abranches de Souza Soares, conhecida como Noemi de Souza. Ela nasceu na cidade de Catembe no ano de 1926 e faleceu em Cascais, que é uma cidade vizinha, pertence à Grande Lisboa, em 4 de dezembro de 2002, com 76 anos. Noemi era mestista tanto pela via paterna como materna. Seu pai era de procedência lusitana, afro-moçambicana e goesa. Era originário da ilha de Moçambique. A sua mãe era filha de um caçador alemão e uma mulher africana de etnia ronga, ao sul de Moçambique. Noemi foi poeta, tradutora, jornalista e militante política moçambicana. Ela é considerada a mãe dos poetas moçambicanos. Entre 1951 e 1964, Noemi viveu em Lisboa e trabalhou como tradutora, mas em consequência da sua posição política contra o governo salazarista, ela foi expulsa do país e exilou em Paris, onde trabalhou no consulado do Marrocos. Nesta época, ela adotou o pseudônimo de Vera Micaia. E com esse pseudônimo, ela espalhou obra em vários jornais e revistas, em África, em Portugal e no Brasil, onde ela contribuiu durante vários anos com a revista SU, que era editada em Florianópolis por um grupo modernista entre 1948 e 1957. Era um grupo que se intitulava Círculo de Arte Moderna, depois ficou conhecido como Grupo SU. Noemi tem um único livro de poesia publicado no Brasil, em 2015, que é intitulado Sangue Negro. A ligação de Noemi Andes Souza com o Brasil vem dos anos 50, quando ela escreve alguns poemas aqui, intitulados com títulos de terra brasileira, no qual assinala sua breve passagem pela Bahia. Principalmente o seu poema samba, que ela dedicou ao amigo e fotógrafo moçambicano o Ricardo Rangel, que está registrado numa noite de 19 de novembro de 1949. Mas ela também tinha uma admiração especial por Jorge Amado, como ela dedicou no poema que eu lerei a seguinte, que se chama Samba. No oco salão do baile, cheio de luzes fictícias da civilização, dos risos amarelos, dos vestidos pintados, das carapinhas desfrizadas da civilização, o súbito bater da bateria de jazz soou como um grito de libertação, como uma lança rasgando o papel celofane das composturas forçadas. Depois, veio o som grave do violão a juntar-lhe o quente latejar das noites e mil ânsias de mãe África. E veio o saxofone e o piano e as maracas matraqueando ritmos de batuque e todo o salão deixou a hipocrisia das composturas encomendadas e vibrou. Vibrou! As luzes fictícias deixaram de existir. E quem foi que disse que não era o luar dos singobelas, aquela luz suave e quente que se derramou no salão? Quem disse que as palmeiras e os coqueiros, os cajueiros, os canhoeiros não vieram com as suas silhuetas balançantes rodear o batuque? Ah, na paisagem familiar, os risos se tornaram brancos como mandioca, os requebros da dança traziam uma febre primitiva de batuques distantes e os vestidos brilhantes da civilização desapareceram e os corpos prosseguiram vitoriosos, sambando e chispando, dançando, dançando. Os ritmos fraternos do samba, trazendo o feitiço das macumbas, o cavo bater das marimba gemendo, lamentos despedaçados de escravo. Oh, ritmos fraternos do samba quente da Bahia, pegando fogo no sangue inflamável dos mulatos, fazendo gingar os quadris dengues das mulheres, entornando sortilégio e loucura nas pernas bailarinas dos negros, ritmos fraternos do samba, herança d'áfrica que os negros levaram no ventre sem sol dos navios negreiros e soltaram, carregados de algemas e saudade, nas noites mornas do cruzeiro do sul. Oh, ritmos fraternos do samba, acordando febres palustres do meu povo, embotado das doses de quinino europeu, ritmos africanos do samba da Bahia, com maracas matraqueando com passos febris. Que é que a baiana tem? Que é? Violões tecendo os fortilégios de Chico e Bentos, e a tabaque soando seco, soando, oh, ritmos fraternos do samba, acordando o meu povo adormecido à sombra dos imbondeiros, dizendo na sua linguagem, encharcada de ritmos, que as correntes dos navios negreiros não morreram, não, só mudaram de nome, mas continuam, continuam, oh, ritmos fraternos do samba. O poema a seguir que eu vou ler se chama Súplica. E quando ele foi lido pela primeira vez no Brasil, foi numa flip em 2015, pelo poeta pernambucano Marcelino Freire. E este mesmo poema foi lido em 2015 por Emicida, que é esse incrível cantor de rap, no Sesc de Pinheiros, que também criou um grande clima. Fomos, então, ao poema Súplica. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música, tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um labirinto de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de xingombela nas noites mulatas da selva moçambicana, essa lua que nos semeou no coração, a poesia que encontramos na vida. Tirem-nos a palhota humilde e cubata onde vivemos e amamos, tirem-nos a machamba que nos dá o pão, tirem-nos o calor de lume, mas que nos é quase tudo, mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadorias, acorrentar-nos a terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas seremos sempre livres se nos deixarem a música. De um que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores, seremos, e mesmo mortos viveremos, e nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá pão, e tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorague no dorso, e o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos de joelho, pedimos, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música, só a poesia nos salvará desta peste, deste isolamento. Só poemas lindos como este nos salvam. Até amanhã.